Oh glória a Deus, a paz do Senhor para todos meus queridos irmãos aqui das redes sociais. Estamos chegando aí amado no teu receptor com uma oração, a oração da noite, a oração do agradecimento a Deus. Vamos falar com Deus nesta noite, vamos clamar ao Senhor e vamos tomar posse da nossa vitória. Querido, convido a você amado, deixar teu afazer por um instante, se unir a nós em orações, vamos falar com Deus, mas vamos orar com fé, crendo no impossível. Eu quero pedir a você também amado, que ainda não é inscrito neste canal, que se inscreva e adicione o sino das notificações. Programa para todos, para você não perder nenhuma oração que é postada aqui no canal. Vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, maravilhoso Pai, em nome de Jesus, oh Deus, eu venho neste momento de suplicar, apresentar esta pessoa que está aí ouvindo esta oração. O Cristo, milhares e milhares, Deus, que está aqui nas redes sociais. Porque só o Senhor pode solucionar problemas, porque todo poder está na tuas mãos. Peço a Ti, oh Pai Santo, que alcança agora, Deus, milhares e milhares de pessoas que estão ligadas aqui nas redes sociais. Pai, em nome de Jesus, louvamos ao Teu nome, bendizemos ao Teu nome. E pedindo ao Senhor a tua infinita misericórdia Alcança agora, Senhor, os pedidos de orações Alcança agora os necessitados Pessoas enfermas Pessoas que parou para ouvir esta oração Que a presença divina do Senhor Venha ser manifestado A glória do Senhor Venha se manifestar sobre as nossas vidas Deus, derrama teu poder Derrama tua unção Derrama tua virtude, Senhor Grande Deus e Pai Em nome de Jesus Cristo, ó Deus Intercede pela minha vida Intercede pela minha família Intercede pelo meu lar Dá-lhe a bênção, ó Pai poderoso Dá-lhe a vitória, ó grande Deus Faz maravilha, ó Pai Repreende a fúria do inimigo Vai o abençoando, Jesus Vai intercedendo, ó Pai Movendo, ó Deus Íntima compaixão Conceda uma bênção e conceda uma vitória Ó grande Deus Poderoso Deus Soberano e Eterno Pai Em nome de Jesus Cristo, ó Deus Em nome de Jesus, ó Pai Vai operando o milagre Faz maravilha, ó Pai poderoso Derrama tua graça, Senhor Derrama tua unção Abençoa Livra de todo mal Dá-lhe a bênção Dá-lhe a vitória Ó Deus Estamos aqui te agradecendo Como é bom te agradecer Olha aí, ó Pai, esta pessoa Que neste horário está ouvindo agora Esta oração Está te clamando, Senhor Tenha misericórdia Ouça a oração dele Ouça a oração dela, ó Pai É que eu te peço Em nome do teu Filho amado Salvador Jesus Cristo Muito bem, meu querido Minha querida Você que ouviu aí Esta oração Convido a você agora Tomar posse Da tua vitória Receba de Deus O milagre para a tua vida Receba a cura Receba a libertação Receba a transformação Receba, ó Pai amado A mudança de vida Em nome do Senhor E Salvador Jesus Cristo A mudança de vida